E o Embraer 135 tem dificuldades no pouso e vai pará-la em Milharal. Olá, eu sou o Rodrigo Klein, bem-vindo ao Planeta Avião. Gente, essa matéria aqui eu peguei no site aeroin.com.br e ela foi escrita por Carlos Ferreira. As imagens, elas estão sem créditos, estão só como créditos de reprodução das mídias sociais, tá? Ó, ontem, no dia 3 de março, um Embraer 135 da SLJ Aeronáutica, com matrícula angolana Delta II Foxtrot India Alpha, realizava um voo entre Kinshasa e Numbanshi, ambas cidades da República Democrática do Congo, quando teve problemas na hora do pouso, vindo aí a percorrer a extensão de pista e parar em uma área próxima da cabeceira. O avião saiu da pista e foi parar em um milharal. Apesar do acidente, todos os 33 passageiros e tripulantes evacuaram com segurança. O avião sofreu danos substanciais. Vamos, eu tenho algumas imagens aqui, vamos dar uma olhadinha nas imagens, então, do avião. Então, temos aí o Embraer 135, momentos depois em que ele fez essa excursão de pista. Nós também temos uma filmagem, uma filmagem que apareceu aí nas redes sociais, eu peguei essa filmagem lá do Twitter, tá? Inclusive, tem a descrição do Twitter, onde eu peguei essa, o endereço do Twitter, onde eu peguei esse filme, aqui na descrição do vídeo, tá? Bom, então, nesse filme apareceu um momento em que a aeronave está fora da pista, sendo atendida pelos membros dos bombeiros, pelos bombeiros. Vamos dar uma olhadinha, então, aí, nesse vídeo. É, o estrago foi grande, né? Tem uma declaração de um passageiro aqui, que disse o seguinte. O avião, que já estava na pista, inclinou repentinamente para o lado, como se houvesse um problema e o piloto não conseguisse parar. Terminamos a corrida longe da pista. Há alguns ferimentos leves. Tivemos que caminhar até onde haviam duas ambulâncias nos esperando. Então, essa aí foi uma explicação de um passageiro que estava aí no voo da SLJ Aeronáutica. Ainda não há detalhes disponíveis que indiquem o que possa ter ocorrido com a aeronave no momento da aterrissagem. Uma investigação foi aberta e está sendo liderada pelas autoridades da República Democrática do Congo. É isso aí. Gente, é importante. Estamos começando essa nova fase aqui do canal. Por favor, se inscreva. Deixa aquele like se você gostou do vídeo, tá bem? Sua inscrição é muito importante para a gente. Um grande abraço. Tchau.